Olha, porque tu segura teu rosto ou oi? É! É o negócio de doido! 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 Vai chover que eu roubei aqui! Toma, toma, toma! Toma! Tem aqui! Foda logo! Não é mais nenhum! Não é mais nenhum! Eu vou mais marcar! Eu vou mais marcar! Rapaz! Não vai cair, Simão! Eu sei! Simão! Tá escorregando só um pouquinho! Simão não cair! Ele não vagou nem a primeira queda! Vapá! Vagal, velho! Vagal! Se andar devagado, não tem emoção não! Beste... Tu é ouro lá, mano! Pera aí, pera aí! Deixa eu falar o negócio aqui, Simão! Se andar devagando... O bicho tá caindo em pé! O bicho tá caindo em comode parada! Simão, é o seguinte Simão, na volta agora, vai ter que ser de mais remoção, bota pra pipoca Não, não, me dá a mão de não, ei porra, ei, 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 ei porra, ei Simão Ajuda aqui, ajuda, ajuda, meu pedaço aqui Eu caí, ai, toma, pegou essa desgraça aqui, fechou o burro da desgraça Rapaz, Simão, do gratuito, xaiá, xaiá A pinha vai empurrando, a pinha vai empurrando O que foi, Simão? A pinha vai empurrando agora, meu merda, vai fazer igual tu, saiu aquela arreira nova, a bicha saiu Caralho, caralho Não, brudinho, vamos voltar, é o jeito, vamos voltar Agora o raio de casa também, vamos ver, vamos ver Vamos ver Simão Simão, deu o que passou É o seguinte, tu quer voltar a marrer ou mais, Simão? Não, eu vou voltar a marrer ou mais, Simão? Não, eu vou voltar a marrer, mas você não Não, oi, eu acabei, eu acabei de novo Agora é o seguinte, Simão, é uma trilha de moto que nós estamos fazendo na lama, não é? Aham tem graça se ser sem emoção? não! vamos botar para pipocar rapaz! com emoção Simão! bora! bota para pipocar Simão! ei Brutinho mas tem graça na trilha sem emoção? homem eu quero emoção para aqui para nós ficar divertidos no vídeo para divertir a galera bora Simão! bora Simão! é o seguinte Brutinho oh quer ir gravando um pouquinho? gravando aqui não dá? hã? grava um pouquinho para nós ver aí Brutinho agora vai ficar com a câmera aqui agarra direita deixa de medo velho não não Jumão! vai para lá! gravar eles pera aí Simão! pera aí! pera aí! pera aí Simão! porra! vamos embora! vamos embora! vamos embora mano! vamos embora! segura! segura! e como é que eu estou segurando com essa peste desse celular? ei Simão! pera aí! pera aí Simão! pera aí Simão! uma d'água desça um cuidado tu! tu vai afundar essa moto aí rapaz! não anda com cuidado! anda com cuidado! anda com cuidado! basta para lá! basta! rapaz mas o bicho vai... vai deitar no chão de novo! segura a moto você! segura a moto você! segura a minha maca! burra! rapaz! oh! bicha velha burra! ah! caiu de pé! caiu de pé oh! esse bicho está ainda só os tulambos! só os mulambos! oh! moleque! pera aí! me dá aquele celular aqui! eu não apito essa garupa aqui né rapaz! eu vou apiar daqui uma porra! bora! 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 simão! é! a moto está escorregando! eu tenho culpa! mas eu... ninguém caiu! vai rapaz! deixa de medo rapaz! rapaz! ele já me derrubou ali! tem nada não! vai! vai gravando aí por aqui mesmo! vai! pode ir gravando! eu vou é cair! se eu me soltar da... bora! bora! se eu me soltar da... se eu vou cair homo! bora! francinho! bora direita! deixa a moto de descalça! se eu chegar ali em cima na ladeira que aí eu vou gravando! bora! bora! mas rapaze! bora! bora bora! bora! bora bora! bora! Difagar! é difagar! difagar rapaz! difagar assim! não é ruim! difagar difagar pau! é difagar! devagar p... vai devagar o homem vai devagar 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 p... vai devagar assim! è om... meu deus! o homem vai devagar tem pé.. Eu já quero ajudar aqui ia ajudar quem alme Almeida Chega de queijo Você favoria cabralha Ô bonitinho aqui é um mais burro do que outro eu gravei eu gravei eu gravei rapaz é o sujeito faz pra lá vai me mijar bem aqui, segura aqui vai me mijar ali o que foi? vai me mijar vai me cagar na roupa vai me cagar na roupa? mas aqui meu amigo quando tu saiu de casa tu já deveria saber que essa seda aqui nós já levava e aí eu que sabia bruto faz pra bruto ó nós de manhã nós vinha devagar nós não caímos quando é pra cair não tem jeito não rapaz é mais que o tu aí já tem jeito pra cair mesmo e já sabe que ele vai cair o tu já sabe é que ele vai cair simão agora é o seguinte simão ó nível hard, nível máximo de emoção não simão vou pegar o homem só vai aí o que? só vai aqui na moto rapaz ele vai devagar rapaz só vai aqui rapaz empurra aqui pra fazer uma tira daqui a moto não vai pegar não rapaz a moto não vai pegar não não tá pegando não corra aqui na minha, corra na minha não chumenta, tu faz isso aqui para isso aqui, me ajuda aqui rapaz bruto vem aqui, segura aqui que eu acho que tá vindo uma moto ali pra eu tirar aqui do meio não, não tô nada a ver com moto não vem rapaz, segurar o celular não pode não toma aqui francisco empurra aqui, empurra aqui, segura empurra aqui menino, empurra a moto aqui empurra lá sim é só empurrar pra sair para rapaz tem que empurrar lá vai tem que empurrar deixa ele vai cair ali deixa ele empurrar vai sair nada não vai sair nada não, tu não é burro como é que estamos tirando essa moto daqui bestolhado tu roda lá pra cá vem volta, puxa a moto pra trás não, eu vou puxar mais nada não vamos só ver como é que estamos saindo daqui pera ai, deixa eu lavar minha mão aqui eu sabia que ia dar nisso esse simão era bestado velho eu? quem caiu foi tu mas foi porque tu colou do lado ai eu fui ver que não nós nem estávamos perto de tu, homem ajuda aqui, simão puxa ai, eu puxar eu vou botar aqui a matar irmão, se eu deixar a morte pela cara pera ai, pera ai não tem jeito de mastigar a energia vai lá pra cá, homem pega embalo pega embalo, pega embalo pega embalo vai chubir, cara empurra lá ajuda aqui, simão a moto vai cair aqui, mano deixa eu derrubar a moto, a curva é tudo não, pai, então não vou sair não a moto vai cair eu seguro eu seguro segura a moto ai segura na moto ai, simão, vem ajudar aqui vem, simão vem, simão calma ai, mano o bicho não sabe de nada, homem mesmo não sabe pra nada quem? esse malo de suave galera, deu ruim ai, nós vamos lá e pegar o carro pra puxar pega o carro pra puxar pega o carro pra puxar a moto é só segura ai vai cair vai cair vai vir de jeito tenta puxar, jogar o... não dá, puxa ai pra trás dá, não tá assim que é outro, né aqui tá deslizando, tem que empurrar empurra, puxa pra trás isso aqui, isso aqui oxe 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 disse que não tava em neutro mas não tava em neutro não jumento ô, bicha burro ei, jumento, agora vai direito besta fera toma 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 o meu celular aqui, toma oi? toma o meu celular, eu vou me segurar aqui segurar o que? me segurando essa jumenta aqui pra mim não cair é, o meu negócio todinho aqui, ó toma o celular, rapaz eu vou me segurar também bora vai lá, toma eu vou me segurar agora não grava direito, rapaz deixa de medo, eu vou devagarzinho olha o meu celular grava direitinho, rapaz grava esse, irmão, não é o chão, não tá gravando, tu tá gravando vai direito pra não cair esse, irmão ô, serviço da fé é a roda não sai mais do mesmo lugar ô, marvado pode um negócio olha isso, olha esse manto vai cair esse, irmão esse manto que comporta, irmão, que é morto ô, diabo é, o que está andando é de treme olha, olha olha a mara, uma jumenta ô, serviço da peste, irmão ô, mas é mesmo que eu tá vendo mesmo que eu tá vendo, olha não segura não, não ah, jumenta e ele vai segurar em tu e ele vai segurar em quê ô, bicha burra ô, bicha burra segura a chitemótese rapaz rapaz, tu tá rindo, hein ei ei, rapaz ei deixa aí não, vamos se comportar aí vamos se comportar aí agora vai, vai vai, rapaz tu te comporta, imundiça ô, marvado que suado não rir não não rir da queda dele não tô rindo de queda de ninguém não ninguém vai cair aqui não caiu minha morta aí ô, elefante todo de pau na cabeça olha olha seca, imundiça e não retrai pra dentro do tanho não, rapaz, pode ser calma graças a Deus nós não caímos abaixa assim pra eu gravar eles moxa aí, aí eu vou com uma ah, não, não, pode, pode me pegar testado, vai pro lado sai do meio, sai do meio não bota pressão nele não, calado cheque, direita olha direitinho ah 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 esse ah ele sai do meio dele não, pra ele caçar por cima vai devagar vai devagar que tu vai cair é esse senão tu tá vendo o homem do cavalo que tu não é cego ô, maradição ô, meu tio fora vai pra lá o bicho com Mano ah tá a tu ó para que ele sejam joen 就 vaccination hein, bóra fora bora bóra é ô Ô, já tá dando a confusão ali, ó. O que foi? Ei! Eita, caiu, caiu. Ô, 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 avô, ô, ô, caminha, caminha. O que foi? O serviço da peste, ô, ô, mais de novo, ô, ô. Ô, mas francesa, eu vou. Aí, eu passei, andando em francesa, assim, lá, puxando na gala, camisa. Toma, toma esse rebote de bairro aí, tia, cara. Ei, rapaz, ó, olha. Ó, meu Deus, ó, meu Deus, ó. Pera aí, rola o oi de Simão lá. Olha o que eu sabia, diga, 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 diga. Simão, olha o jeito da cara de Simão. Pera aí, Simão. O que foi isso? Ela acertou aí, meu oi, esse jumento, véi. Sai daqui. Chega, chega, poxa, ô. Pegou dentro do oi do menino, tu é, tu é doido. Ah, caiu na boca também. Galera, pois esse aí foi o vídeo, a trilha de moto na lama. Se gostou, deixa o like, se inscreva, compartilha. Até o próximo vídeo. Deu ruim aqui, porque... Não funcionou essa peste, não.